Me permita, antes de ler, considerar algumas coisas na introdução, para a gente ler o texto e expor o texto, receber a edificação do Senhor. Eu penso que você concorda comigo, diante do que você tem visto e presenciado, que nós vivemos, nossa geração, vivemos um período marcado pela instabilidade mundial. No mundo inteiro há essa instabilidade. Tem um pouquinho mais de dois anos que nós vimos, nós víamos, nos veículos de comunicação, a possibilidade da Rússia adentrar os territórios da Ucrânia. Eu me lembro que um dia que eu fui pegar o Rafael, do pastor Robson, o PG, Paulo Germano e o João, e eles vinham conversando sobre o assunto no carro, falando que o professor tinha falado alguma coisa, e eu falei, mas está para acontecer isso? E eu até pensei, não, mas não é possível. Isso vai acontecer, e aconteceu. Nós vimos o desespero de famílias ucranianas, pais com filhos chorando, com a face abatida, tentando cruzar fronteiras. Alguns vieram para o Brasil, foram acolhidos, inclusive tem notícia de que igrejas, irmãs, irmãs acolheram pessoas, famílias da Ucrânia, dando abrigo, consolo e alento para essas famílias. O que tem acontecido em Gaza, se bem que ali já é como um caldeirão, uma panela de pólvora, prestes a explodir, como de fato tem explodido, tem tido explosões. O que tem acontecido no continente americano. E há quanto tempo, quantos anos, nós sabemos que os nossos vizinhos, os venezuelanos, têm cruzado fronteiras, pessoas famintas, com desespero, enfrentando as suas crises, suas lutas. No Haiti, vocês viram o Haiti? Um caos. Peste, prestes a eclodir uma guerra civil no Haiti. A gente vê isso no continente africano. E o Brasil, o nosso Brasil também tem a sua estabilidade. Parece que a gente vive no período do juiz. Nós temos estabilidade na política, uma insegurança no campo da política, na economia, no judiciário, há os especialistas que falam, olha, do jeito que as coisas estão caminhando, não há segurança jurídica e essas coisas todas. A gente que é leigo, a gente fica meio perdido, mas quem é mais inteirado tem melhor condição de falar. Mas o fato é que essas vozes a gente escuta. Em segurança, na segurança pública, na saúde. Vivemos um período difícil na área da saúde do Brasil inteiro, do Distrito Federal. É a região mais afetada pela dengue. Talvez, se a gente fizer uma enquete depois do culto, quem não pegou dengue ainda, a gente fica surpreso, né? A gente fica surpreso. Então, nós temos vivido isso, o mundo vive um verdadeiro colapso de instabilidade. E a gente precisa aprender a lidar com isso, a luz da Bíblia. Deus tem resposta para nós. E eu penso que este livro traz consolo para nós, para o nosso coração. Hoje, nós vamos iniciar essa exposição deste livro. E é com um coração cheio de temor, mas também cheio de expectativa que inicio essa exposição. Eu amo essa história e penso que há muitas pessoas que fazem coro comigo. essa fabulosa história de redenção, de soberania de Deus, mesmo diante das escolhas e tragédias humanas. Da providência de Deus, mesmo quando as pessoas rumam para determinados campos e direções em que Deus não autorizou. E a gente vê, ainda assim, Deus manifestando a sua providência. O meu propósito, ao iniciar a exposição deste livro, como mensageiro do Senhor, nosso Deus, eu tenho como propósito, eu refletia e o meu propósito é trazer alerta para o seu coração. Alertar você, diante das inseguranças, do cuidado que você precisa ter com as decisões que você precisa tomar. Eu tenho como propósito trazer paz para o seu coração, por meio da leitura do texto. Eu não tenho a paz para te dar, mas o texto que é texto de Deus, que é texto santo de Deus, que revela o Senhor Jesus, há de trazer paz para o seu coração. Eu tenho como propósito, nessa exposição, fortalecer a sua esperança. Diante das incertezas, das coisas que geram medo, eu quero que Deus seja propício a nós, a você, que está aqui nessa noite, a você que nos acompanha. Eu tenho o propósito de fortalecer a sua fé pela exposição. Eu tenho como propósito gerar expectativa no seu coração. Porque às vezes parece que tudo está obscuro e você parece que não vê uma luz e, de repente, a voz do Evangelho vem e gera expectativa para você se movimentar, para você reagir diante do caos no qual você se encontra. Eu inicio, portanto, essa leitura mostrando que, logo no início do livro, nós vemos que o escritor tem como propósito situar o leitor, mostrando o período, mostrando o lugar, mostrando a crise, falando de nome de gente, gente que sofre tem identidade, tem nome, tem idade, tem história. E nós precisamos, então, nos quedar diante do Senhor nosso Deus e ouvir o que ele tem para dizer pelo texto. Que diz assim, Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, e frateus de Belém e de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali, quantos anos? Quase dez anos. Quase dez anos. Morreram também, ambos, Malon e Quilion. Ficando assim, a mulher, desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Preciso mudar. Talvez, e com certeza era essa a voz que estava dentro do coração de Elimelec por algum tempo. Não sei por quanto tempo ele ficou. Preciso mudar. Eu preciso sair daqui. É hora de partir deste lugar. Vamos embora para um outro país. Em algum momento, ele verbalizou isso. E como líder, como pai, como marido, ele deu direção para a sua família. Mas vamos ver algumas coisas que são interessantes para a gente receber a edificação de Deus por meio deste livro. O texto vai nos situar que esse período no qual ele tomou a decisão de sair de Belém de Judá, era um período no qual os juízes julgavam Israel. Período dos juízes. Esse período que durou pelo menos 400 anos, desde que Josué introduziu o povo na Terra Prometida. E desde então, esse povo de Deus, povo da aliança, depois da morte de Josué e dos anciãos que faziam parte daquela geração, morreram, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E nem os feitos de Deus. Terrível isso, irmãos. É terrível quando nós não conseguimos passar para os nossos filhos o legado que versa sobre o conhecimento de Deus e os feitos de Deus. Uma geração inteira pode se perder e pode se apartar do Senhor. Mas Deus bondoso como é da sua natureza, aquele povo clamava o Senhor, o Senhor Deus levantava um juiz e aquele juiz era ousado para vencer os inimigos que estavam se opondo, atacando Israel, levando as suas plantações, as suas colhetas. Mas, de repente, bastava aquele juiz morrer e aquele povo voltava para a mesma ladainha. Então, entender esse contexto, esse período, como essas pessoas viviam, é fundamental. E o escritor está fazendo isso, nos situando, nos colocando dentro desse contexto, desse momento histórico, para a gente entender. E você que está com a sua Bíblia aberta, e eu recomendo que você mantenha a sua Bíblia aberta, se você voltar uma página que fala, então, do livro dos juízes, no capítulo de número 21 e 25, e o capítulo 17 e 6, é a primeira também referência do que é reprisado no capítulo 21, versículo 25, você vai entender como é que estava essa situação, como é que era essa situação. Vejam, você que já voltou a página aí, capítulo 21, versículo 25, que diz assim, naqueles dias, naqueles dias, que dias? Nos dias que os juízes julgavam. Naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava mais reto. Era um período, daquele conceito que nós introduzimos, de instabilidade política, econômica, moral e espiritual. E todas essas inseguranças, essas mazelas que permeavam a sociedade, todas essas crises derivavam da crise espiritual. Todas as crises vinham como resultado, como filhas da crise espiritual. Porque se o povo aparta de Deus, se o povo viola a aliança que Deus fez com ele, e, então, todas as demais tragédias vêm a riboque dessa situação, desse estilo de vida. Então, esse é o período, o período dos juízes. Cada um conduzia a sua vida conforme achava mais adequado. Um verdadeiro relativismo. Relativismo não é coisa nova, não. A gente fica falando de relativismo como se fosse uma coisa nova, não é? Relativismo surgiu lá no Éden, com o diabo. O diabo é o pai do relativismo. Quando você escuta as pessoas falando assim, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Isso é coisa, isso é fruto da mente engenhosa de Satanás. Satanás é que gosta de fatiar a verdade e fazer com que você pense e que você se sinta confortável, que é assim mesmo. Que debaixo do guarda-chuva, desse ambiente plural, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, o outro tem a sua verdade. Mas isso é uma tragédia. Isso é falta de governo. Isso é falta de estar submisso à vontade e à direção de Deus. Mas é assim que as pessoas viviam. É assim que as pessoas viviam. E o local da crise? O local da crise é Judá, o texto vai dizer. Em Judá havia insegurança e medo. Havia insegurança e medo. Na terra de Deus, na terra de Deus, na terra que Deus deu de presente, por conta da desobediência, chega a crise também. Chega a crise. Crise chega para quem não teme a Deus, mas chega para quem teme a Deus também. Não dá para dizer que todas as crises são fruto de uma disciplina de Deus, mas algumas crises são fruto da disciplina de Deus, de um pai amoroso que exerce o seu amor paternal e uma das formas de exercer o seu amor é disciplina. Então, em Judá, chegou a crise. Diz o texto, houve fome na terra. Houve fome na terra. Ah, irmãos, terrível. As prateleiras, os supermercados estavam vazias. E nessa dimensão de demanda, de consumo, os produtos que tinham, o valor, estavam elevados. A economia estava massacrando o povo. Estava massacrando o povo. Você tem falta de comida. E o que é paradoxal, e os estudiosos colocam assim, é que Judá, Belém, Belém é classificado, tem como significado casa do pão. Então, a casa do pão, faltou pão na casa do pão. Eu não sei se você já foi na padaria com expectativa de comprar pão, e a moça falou assim, não tem pão agora, só daqui, não sei quantas horas. Já aconteceu isso com você? Mas aqui não é lugar de comprar pão. Eu não espero encontrar pão aqui só às 6 da manhã, só às 17 horas. Eu espero encontrar pão aqui a qualquer hora, porque pode me dar vontade de comer pão durante o dia. Aqui não vende pão. Já aconteceu isso comigo. Ou então, a moça foi muito honesta e falou, esse pão aí é de ontem. Esse pão aí é de ontem. Vou falar com o senhor aqui, esse pão aí não é de hoje, não. É aí, não dá, não dá para levar. Então, faltou o pão na casa do pão. O povo de Deus está com escassez de pão. A crise chegou. A crise chegou para o povo da aliança. O povo que teme a Deus, o povo que já experimentou a bondade de Deus, agora está experimentando uma crise. A falta de segurança, falta de estabilidade, gera crise. Sabe onde? No coração gera crise. A crise externa, ela gera uma crise interna. Às vezes, você olha e aquilo que você vê, e você consegue dimensionar e fala assim, olha, a coisa está feia. Não está fácil para ninguém. Não bastasse esse aspecto da crise externa, ela salta e adentra o seu coração, e aqui dentro vira um verdadeiro colapso dentro da sua alma. Você fica amedrontado. Você perde, às vezes, na crise, quando aquilo que é externo que você vê, apalpa, adentra para o seu coração, você perde a capacidade até de raciocinar, às vezes. de discernir as coisas, de ter sabedoria, melhor juízo, melhor juízo para decidir e fazer escolha. Quando a crise chega, irmãos, quando a crise chega, ela faz com que pais, chefes de família se movimentem. Não dá para ficar com braços cruzados. É verdade que algumas pessoas, a crise chega e neutraliza elas. Mas uma pessoa que tem sensatez, que tem prudência, a tendência natural é se mexer. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me locomover, porque a minha família precisa do meu auxílio. Precisa do meu auxílio. Eu escutava uma história, recentemente, de um executivo da antiga Vale do Rio Doce, e ele perdeu o emprego. Então, ele estava acostumado a fazer viagens nas melhores empresas aéreas, a ficar nos melhores hotéis, e essa coisa toda. E, de repente, ele foi despedido. Ele foi despedido, e como ele não tinha acautelado-se na questão da economia, ele, então, se viu em apuros. E ele ficou meio que neutralizado na comunidade. Era crente o homem. Ficou como que neutralizado. Dentro daquela situação, amedrontado, e não querendo expor, porque, afinal de contas, a igreja o conhecia como uma pessoa que tinha status social e econômico. E, como ele não se locomoveu, a mulher dele tomou iniciativa, pediu o pastor, falou, pastor, eu posso fazer uns bolos, alguns docinhos e colocar na frente da igreja. Nós estamos em apuros, a coisa lá em casa não está legal. E fulano está acomodado. Ele tem medo de que as pessoas olhem e falam, mas você não era aquele homem. Como é que agora você está? E o pastor autorizou, falou, pode, por favor. E a irmã colocou. E a igreja, muito solista, muito generosa, começou a fazer aquisição. E, para espanto dele, ele não estava informado dessa ação dele. E ele chega na igreja. Quem está na frente da igreja? A mulher dele. E aí o bonitão que se pousou a vida inteira de ser uma pessoa que tinha bonança, agora viu a mulher dele. E a mulher dele vendendo docinho na frente da igreja é um tipo de exposição. E ele ficou muito chateado. E na frente das pessoas. Só que ela também, diante daquela situação, falou, o negócio é o seguinte, você é líder e você não fez nada. E eu estou tendo que fazer para cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Ele teve, então, a partir de então, dessa exposição em público diante da igreja, desse vexame, ele, então, se mexeu. E passou a vender jornal na cidade, na capital de um estado da nossa federação. E para o espanto, e pela bondade de Deus, ele, daqui a pouco, era o representante de todo jornal em toda a cidade. Tinha bancas e meninos vendendo no semáforo e essa coisa toda. Ficou rico! Mas a tendência de alguns é ficar mobilizado e não agir, não fazer nada. O certo é que existe uma tendência por parte do homem se agir e se locomover. Mas isso não significa que toda e qualquer crise você tem que agir de modo precipitado. Eu preciso agir, preciso fazer isso. Porque pode ser que venha pela frente uma verdadeira armadilha. e você se vê depois em apuros, em situações mais difíceis do que aquelas nas quais você se encontrava. Então, é até difícil a gente meio que fazer ou ser precipitado em qualificar isso ou aquilo. Mas o certo é que a gente tem que acautelar-se e prestar atenção no que está sendo registrado. para a gente seguir um rumo pelo qual Deus nos deu clareza, lucidez para fazer. Agora, pense você. A Elimelec. Elimelec, eu estou vendo Danilo ali e eu acho que Danilo trabalha naquelas fazendas que ficam em Lusiana, não é isso, Danilo? Aquelas fazendas enormes que você vai dirigindo quilômetros e aquelas plantações. Carlos também tem fazenda em Goiânia. Ele fala com a gente que ele é de Goiânia. Você lembra que ele fala do cavalo? Aquelas fazendonas daquelas plantações. Então, veja só. De repente, Elimelec, a casa do pão não tem pão. Elimelec pega o seu binóculo porque Moab fica a cerca de 60 quilômetros do lugar onde ele está. E ele vai até a fronteira e olha e vê aquelas fazendas, aquelas plantações verdes e aquilo promete, aquilo é promissor e ele olha assim e ele pensa Ah, eu acho que eu vou ter que fazer esse movimento. Eu vou ter que ir para lá porque a minha propriedade eu não tenho plantação, não tenho nada, a terra está esturricada, não tem sinal de chuva, não tem como preparar o solo porque ele tinha propriedade. Então, eu espiando e ele espia e ele fica encantado e o coração dele começa a se mover porque primeiro o que mexe é o coração da gente. Não são os passos, primeiro os passos são dados aqui dentro. Eu vou e aí você planeja e começa e depois é que fisicamente você anda. E esse negócio de olhar para uma região viçosa não é uma coisa nova. Você lembra-se que o sobrinho de Abraão fez assim. Você lembra que ele fez isso? Abraão dá oportunidade, olha, eu vou te dar oportunidade para escolher. Ele olha para as campinas do Jordão e ele vai se aproximando de quais cidades? De Sodoma e Gomorra e ele vai se aproximando de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são cidades que serão alvo do juízo de Deus. Então, às vezes, nessa movimentação da crise, a gente precisa acautelar-se. Muita cautela é preciso. Muita cautela, queridos. Jovem, tome cuidado com as propostas que vem, que às vezes parecem que são atraentes e promissoras. Ore. Ore a Deus. O que pode ser que seja uma armadilha. Elimeleque chega para a sua família. Até então, ele está matutando, ele dorme com aquilo, ele acorda com aquilo e ele vê que a situação e olha para o jornal de manhã cedo e vê que não mudou nada, não mudou nada. E ele olha para a espia, para a moab e fala, lá tem fatura. O negócio é lá, o investimento é lá e é para lá que eu vou. E em um determinado momento, ele chega e comunica a toda a sua família. Mulher, meus filhos, nós vamos nos mudar para um outro país. E é rápido, nós não podemos protelar, precisamos ir. E de repente, todo mundo escuta e fala assim, parece que a decisão é muito boa. A decisão é muito boa. Vamos para a moab. E eles então, a plantar as malas estão para ir para a moab. e sabe o que acontece, irmãos? O coração é o recipiente que revela o que está alojado dentro dele. Na crise, o nosso coração é esse recipiente, por assim dizer, metaforicamente, ele revela o que realmente está alojado. Crise costuma revelar o que governa o nosso coração. Crise, eu vou repetir, Crise, costuma revelar o que governa o nosso coração. Se é Deus que governa, se a nossa confiança está posta nele, ou se está posta nos deuses que vamos erigindo, às vezes, não necessariamente tangíveis, mas que estão ocultados e assentados no trono do nosso coração. Algumas decisões são produzidas pela ansiedade. Ansiedade. O que que é ansiedade? Ansiedade é caracterizada, dentre outras características, pelo medo e pela falta de confiança. Às vezes, tomamos decisões precipitadas porque somos ansiosos, temos medo do amanhã, não confiamos que Deus está no controle da nossa vida, que a nossa história é do Senhor, que os nossos dias são do Senhor, que a nossa família é do Senhor e porque temos medo do amanhã, revelamos a nossa incredulidade no cuidado providencial de Deus. Falta-nos confiança tantas vezes e por isso nosso coração se move primeiro e depois os nossos pés em direção oposta àquela que Deus planejou para nós. Quantos aqui me entendem nessa noite? Todo mundo. Todo mundo. É claro que, como eu disse, às vezes, eu, pelo menos, lendo o texto, não me sinto confortável em ser taxativo de um modo estrito em certas coisas. Eu entendo ele, Meleque, Carlos. Heitor, eu entendo ele, Meleque. Ele é pai, ele é marido, eu entendo ele. Porque algumas vezes eu me porto assim. algumas vezes eu tenho medo do amanhã. Eu fico receoso do que possa acontecer com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha filha. E, às vezes, eu deito do lado da minha esposa, fecho os olhos, mas não estou dormindo. Estou pensando, lutando contra a minha falta de confiança. Pedindo a Deus me dê confiança, Senhor, me ajude a descansar no Senhor. Você entende, Ele, Meleque? Ou você assaca logo um juiz, um juízo de valor contra Ele, dizendo, incrédulo, infeliz, miserável. Não, às vezes, nós também temos essas debilidades espirituais. E não é fácil entender todas as coisas no tempo de crise. No tempo de crise, quando Deus fez promessa para Abraão, falou com ele que ia dar para ir à Terra Prometida, uma das primeiras ações de Abraão, depois de sair, e a gente fica encantado, fala, uau, que homem de fé. Sabe para onde ele foi? A primeira crise que ele enfrentou foi para o Egito. Claro, lá Deus não censura, mas quase, se fosse olhar do prisma humano, quase que ele coloca o plano de Deus a perder-se. depois, o filho dele também pensou em ir para o Egito a mesma, uma fome semelhante, Isaac. Só que dessa vez, Deus interveio, Deus agiu, falou, não, desça para o Egito. Mas com Abraão, Deus não falou com ele, Abraão não vai para o Egito, não, Abraão. Mas com Isaac, Deus disse, fique na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo, abençoarei você. E diz a Bíblia que Isaac resolveu ficar. Mas com Abraão foi diferente. Mas o que dizer também da crise de Jacó com seus filhos de José que foi na frente que Deus usa até aquele momento para levá-lo e para avimentar um caminho para que depois Jacó descesse. E aí Deus usa a crise da fome para uma outra situação. Então a gente olha, precisa olhar para o princípio, mas tomar cuidado para não ser estrito e não se identificar com o pecador que está sofrendo e que vai tomar decisões e que trarão consequências. Nem sempre. Nem sempre Deus intervém para interferir na sua tomada de decisão. Às vezes Deus atua de modo ativo dizendo, não faça, não vai. Deus levanta alguém, Deus usa a sua palavra, Deus usa o seu Espírito porque o Espírito de Cristo habita em nós, Ele nos comunica pela palavra e acaba nos dissuadindo de determinadas decisões que foram tomadas aqui dentro. Outras vezes Deus não atua, Deus nos deixa tomar a nossa decisão e seguir adiante. Irmãos, circunstância define a tomada de decisão às vezes. Circunstância acaba sendo esse instrumento definidor de tomada de decisão porque você olha para aquilo que você vê e está tudo meio que nebuloso, obscuro, você está indeciso, não está muito claro. Tem coisas na vida que diz respeito à vontade de Deus que a gente fica um tanto confuso. Às vezes a gente fica por algum tempo. O pecado que ainda ofusca a nossa mente, nossa capacidade de discernir, nossa capacidade de entender o enredo da história, o corredor da história pelo qual Deus está afunilando e colocando-nos nesse corredor para seguirmos, a gente fica confuso. e às vezes nós somos tendentes tantas vezes na verdade a tomar as decisões com base nas circunstâncias e às vezes as circunstâncias é uma boa medida e um bom instrumento para tomar a decisão. Quando Jacó está na casa de Labão depois de 20 anos ele que havia prometido a Deus lá em Betel quando Deus apareceu que ele ia voltar e ia cumprir o voto depois que ele está um homem rico próspero ele meio que acomodou meio que esqueceu e de repente ele olha para o semblante dos seus cunhados do seu sogro e percebe que a circunstância não lhe é mais favorável então Deus usou as circunstâncias para falar assim é tempo de você sair daí mas nem sempre é assim nem sempre há essa sinalização para sair às vezes Deus está dizendo é para ficar outras vezes Deus está dizendo é para sair mesmo mas não é fácil fazer essa leitura e discernir diante dessa encruzilhada na qual nós nos encontramos então irmãos como é que resolve tantas vezes o cristão toma decisão baseado naquilo que ele vê naquilo que ele vê só que a nossa fé o texto vai dizer que nós não somos guiados por aquilo que vê porque aquilo que vê não é fé às vezes é preciso andar um pouco mais e aprender a lidar com o princípio bíblico existe um princípio para nortear existe um princípio para dizer para a moça para o moço se ela deve namorar com A ou B não é com base se os olhos são azuis se o cabelo é desse jeito se é alto se é baixo são princípios mas às vezes vocês podem ser levadas meninas e meninos com base no que se vê é interessante notar e ver mas não é suficiente isso serve para todos nós com as peculiaridades com as situações em que cada um se depara por isso às vezes o cristão gente crente toma decisão equivocada por quê? decidiu com base no que se viu no que estava sendo apalpado e é assim que ele meleque fez ele agiu assim ele viu as prateleiras do supermercado ele viu que a inflação havia subido ele via que estava difícil que as economias de anos a fim que ele tinha guardado agora estavam se esvaindo se esvaindo todo dia vai lá e compra isso compra aquilo e no outro dia o camarada passava marcando e o preço do arroz da cevada é isso o trigo aumentou e tal e tal e tal e a prateleira está ficando vazia e o pouco que tem é muito caro então eu preciso sair e olha só que curiosidade sabe qual é o nome o que significa o nome Elimeleque Elimeleque significa meu Deus e rei ou o Senhor é rei Deus o nome dele a mulher chamava Meleque porque ela é carinhosa ela não falava Elimeleque Meleque então ele ele era recordado do que? Deus é meu rei que paradoxo que paradoxo quando você diz assim Deus é o meu Senhor e você faz do jeito que o seu coração direciona que paradoxo quando você diz Deus é o meu rei é o rei da minha casa é o rei da minha vida mas ele não governa coisa nenhuma sobre você você sempre está ditando do jeito que vai fazer você não aceita a interferência dele você não acolhe os conselhos dele você não analisa o que a aliança diz sobre as suas decisões o seu emprego o seu estudo o seu casamento o seu investimento a construção da sua casa a compra do seu carro você diz eu gostei dessa coisa vou comprar dessa coisa e daí? e talvez Deus está dizendo não precisa dessa pompa toda você não precisa desse carro tão luxuoso você precisa de um carro que te sirva está querendo ostentação por quê? estou dizendo dentro de situação hipotética né irmãos que a gente deveria orar até para comprar carro até para ir na padaria nós deveríamos orar Senhor me guie por qual caminho de repente dentro das das idas e vindas de repente Deus quer que a gente vai por aqui e não por ali naquele dia não sei às vezes eu estou dirigindo e eu falo com a minha esposa às vezes eu gosto de atentar para as minhas intuições que eu penso que elas estão debaixo do governo de Deus às vezes eu falo não, eu vou por aqui tem uma expressão que eu uso que ela sempre reproduz eu falo assim deixa a mão da providência nos guiar quando você falar que Jesus é Senhor da sua vida que Ele é o Rei da sua vida faz valer isso por meio das decisões que você toma das suas escolhas Ele meleque Deus é meu Rei mas Ele não consulta Deus Ele apronta as malas pega a mulher pega os filhos e vai mesmo para Moab vai para Moab é claro que parece que o texto nos dá a entender meio que Ele pensa assim eu vou fico lá um tempo e depois que a crise passar eu volto então é meio que uma recusa temporária de ficar na casa do pão que não tem pão por aquele momento então é meio que o cabeça da família ele havia tomado essa decisão meio que vamos ficar por um tempo vamos fazer os nossos investimentos para nossas economias não baixarem e depois nós vamos retornar só que com isso ele vai criar situações que são desvantajosas desvantajosas por quê? porque primeiro é que ele vai expor a descendência dele dentro de uma cultura pagã ele está levando a família dele a mulher dele os filhos dele alguma coisa meio que parecida com aquilo que Ló fez ele está indo para uma terra pagã ele está se distanciando do lugar onde se presta culto a Deus onde a família da fé se encontra é ali que as coisas acontecem e a situação não era boa mesmo em Israel em Judá mas ao fazer isso você está abrindo brechas criando situações que são desvantajosas para a família para os filhos para a mulher é uma verdadeira armadilha para essa situação ausência do culto ausência do povo de Deus ausência para comungar com o povo de Deus para participar das celebrações dos cânticos da adoração dos momentos festivos daquelas festas anuais do momento de apresentar sacrifício ele está indo porque ele pensa em si mesmo o rei dele é o ventre dele não é Deus é a fome é o apetite tantas vezes não é assim que você faz você diz que ele é rei da sua vida que ele é senhor da sua vida mas na verdade você quer dar a vazão e você quer dar a voz para os apetites do seu coração às vezes é uma questão sexual às vezes é um vício às vezes é a ganância às vezes são tantas coisas são orgulho que quer imperar sobre você porque você quer aplauso você quer reconhecimento por quê? porque Deus não é rei da sua vida coisíssima nenhuma o seu rei é o seu próprio ventre é os seus desejos é os seus apetites que estão entranhados no seu coração você só não admite mas é assim que a gente faz em alguns momentos se não a vida à toa a vida toda em boa parte da nossa vida vivemos assim pequenas concessões pequenas concessões nós fazemos pequenas concessões os nossos filhos ávidos por passar no concurso público você mesmo mais adulto hoje é domingo mas eu vou ficar em casa para estudar porque senão eu vou ficar no prejuízo há muitos concorrentes antes era só do Distrito Federal mas agora vem do Brasil inteiro para o Distrito Federal então hoje é domingo é dia do Senhor mas eu vou ficar em casa vou dedicar um tempo mais para estudar para ver o vídeo que eu não consegui ver para ver o artigo que me mandaram o professor mandou eu não consegui ler hoje é domingo eu não vou mas hoje é o final do campeonato meu time depois de uma década 20 anos talvez não vai para a final agora ele foi ah mas só hoje eu vou ficar a primeira vez uma segunda vez até que nada mais faça diferente você começa a considerar como normal você esqueceu que ele estabeleceu que esse dia é dele esse dia não é para as suas satisfações esse dia é para descanso e para a dedicação do serviço do Senhor descanso por quê? porque Deus está fazendo você lembrar você é fraco você precisa descansar eu li um livro recentemente o cara falou assim o sono é uma coisa que me faz lembrar que eu sou fraco o domingo dia do Senhor é tanto para você dedicar no que diz respeito ao culto mas para você descansar para você ser recordado você é fraco você precisa parar você precisa dormir você precisa comer e tirar uma sonequinha à tarde glória a Deus né Neto ninguém é de ferro do que que ele está fugindo irmãos do que que ele está fugindo lá em Belém da fome fome é sinônimo de quê? hã? fome é sinônimo de? isso aqui irmãos fome aqui a gente precisa entender fome aqui não é a mesma coisa que falar assim eu estou com fome eu pego os meninos na escola treze horas eu chego em casa treze e trinta e cinco treze e quarenta e eu estou com os olhos amarelos eu estou com fome eu estou a mulher coloca lá na mesa assim quatro chã de dentro de frango eu já separo dois para mim né e deixo um para cada menino chã de dentro de frango os mais antigos conhecem sabe da história não é estar com fome fome aqui é escassez é não ter é alguma coisa que vai beirando a miséria e beirando a miséria vai culminar com a morte quem foge da fome foge porque não quer morrer eu não quero morrer eu não quero morrer agora olha que paradoxo irmãos isso aqui versículo 3 finalzinho do versículo 2 diz assim vieram a terra de Moab e ficaram ali e o versículo 3 morreu Eli Meleque olha que paradoxo para quem fugia da crise agora ele depara com o maior inimigo que é gerador de crise morte morte lá em Belém tinha escassez mas pelo menos a mulher dele o tinha e aqui eu não vou eu não vou formular juízo de valor dizendo que ele morreu pelo juízo de Deus é porque na ida e vinda eu creio assim que nas idas e vinda a gente morre a gente morre a gente tem perdas no meio do caminho mas o fato é que a gente não pode deixar passar sem notar ele está fugindo da fome porque ele não quer morrer e ele morre em Moab ele morre em Moab não adianta você querer resolver as coisas do seu próprio jeito pensando que você vai escapar não é uma questão de obras não é uma questão de mérito não é uma questão de sabedoria não é uma questão de força não é uma questão de que você não ficou com os braços cruzados não, não é não é assim não é assim não é assim sabe o que eu vejo? a busca de Elimelec é uma tentativa humana de buscar abrigo naquilo que é temporal eu vejo assim eu quero repetir para você a busca de Elimelec é uma tentativa humana de buscar abrigo naquilo que é temporal naquilo que fenece não resiste vejam vocês que coisa interessante ele está fugindo por conta da fome ele quer resolver as coisas do seu próprio jeito mas quando Deus efetivamente vai agir sem participação humana olhem vocês que quando as mulheres voltam mais adiante dando spoiler olhem vocês o versículo 22 o finalzinho do versículo 22 que diz assim e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada ele está saindo por conta da fome tentando resolver com a sua força e quando elas voltam elas voltam sem que elas fizeram nada elas vão colher aquilo que elas nem plantaram você tenta fazer do seu próprio jeito Deus está dizendo assim eu faço melhor você tenta com o seu esforço Deus diz você é fraco você não pode eu tenho poder para reverter a situação cresce e criar os mecanismos Deus fala assim sou eu que cerro os céus e envio chuva quando eu quero e quando eu quero ninguém pode deter a chuva de vir e o solo produz para de tentar resolver as coisas do seu jeito pare de tentar lutar pelo seu casamento com a sua própria força você não dá conta busque auxílio no Senhor Jesus ande com o povo de Deus para que o povo de Deus possa assessorar você está difícil criar filhos você não dá conta com os métodos humanos você precisa dos princípios você precisa do Espírito de Cristo você precisa da sabedoria do texto santo para conduzir a sua casa ele está buscando abrigo no temporal olha só o que acontece no capítulo 2 versículo de número 12 quando Boaz encontra a dona a dona Ruth versículo 12 Boaz diz assim o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel sob cujas asas viestes buscar refúgio Boaz ele meleca foi buscar refúgio onde? em Moab 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 não tem a presença de Deus como Deus da aliança buscando proteção abrigo no que é temporal no que é humano no que não pode salvar no que não pode proteger depois Ruth entendeu e ela vem Boaz e diz você veio buscar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel e aqui tem abrigo aqui tem abrigo mesmo de vez em quando ele disciplina o seu povo mesmo cerra os céus não vem chuva o solo fica esturricado mas ele protege o seu povo ele tem uma aliança com o seu povo você está buscando abrigo em quem? no que você está buscando abrigo segurança para a sua vida? mas sobre essa questão da morte a gente não gosta muito de falar disso mas não tem como não falar eu queria dizer alguma coisa para você é o seguinte os resquícios da maldição pactual é a morte que ainda alcança os filhos da aliança os filhos da aliança morrem 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 na andança nas atrapalhadas da vida e às vezes até mesmo com acertos vivendo piedosamente às vezes a morte chega bota um ponto final e deixa a gente machucado recentemente a gente narrou isso recentemente o Alexandre que é o diretor de uma escola da nossa cidade como diretor estava lá acudindo com a sua equipe com o capelão assistindo família sabe por quê? porque gente da aliança às vezes com pouca idade às vezes com mais idade às vezes os resquícios pactuais que envolvem a morte a sentença de morte chega e tira gente que a gente ama do convívio da gente bota o ponto final e machuca sabe não esqueço quando eu fui lanchar certa vez numa pastelaria e o dono veio conversar e tal e puxou a conversa e puxou a cadeira também sentou e começou a contar a história e ele contava que ele perdeu o filho numa tragédia automobilística e o filho morreu no asfalto e ele disse que teve que ir lá reconhecer no asfalto e ele falou assim pastor desde aquele dia como se um pedaço foi arrancado de mim nunca mais a minha vida foi a mesma as pessoas morrem mas queridos que texto fabuloso que evangelho glorioso esse texto dá pra gente morreu o marido morreram os filhos e essa mulher tá sozinha com mais duas mulheres viúvas duas viúvas jovens dentro de casa e o texto diz que ela ficou desamparada do marido e dos filhos pensem que situação havia o vez naquele contexto hoje não hoje a gente paga seguro pra caso Deus resolva promover a gente a esposa né fique bem em casa de novo hein previdência privada essas coisas todas está fuzilando aí a dona mas é assim mesmo se você partir meu amigo os primeiros meses ela eu quero ir também tchau já deu o senhor jesus sabe o que vem a boa notícia a boa notícia ah que coisa extraordinária olha o versículo 6 então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de moabe por quanto nesta nesta o que na terra de moabe ouviu que o senhor se lembrara do seu povo dando-lhe o que dando-lhe pão que coisa extraordinária eita glória queridos quando nós vamos a velório eu espero que é assim que você se porte né protestante cristão presbiteriano quando nós vamos ao velório nós não falamos mais para o morto nossa fala ali não é mais para o morto é certo para destacar alguma coisa ou outra né mas nós não dirigimos a boa nova a ele mais nós falamos com quem vive com quem está sofrendo a boa nova é para quem está vivo é para quem está enlutado é para quem teve a sua perda são essas pessoas que precisam ouvir que Deus não se esqueceu porque naquele momento é um momento tão aflitivo essa mulher está destroçada ela está um bagaço ela envelheceu ela perdeu as forças ela não tem dinheiro ela não tem marido ela não tem filhos e de repente a boa notícia atravessa as fronteiras de Israel e chega em Moab e diz Deus lembrou do seu povo ela precisava ouvir isso ela precisava de consolo de refrigério ela havia enterrado seu marido logo no início da chegada em Moab e depois ela enterrou seus dois filhos ela está um caco Noemi precisava ouvir e ela escutou a boa notícia o Senhor lembrou do seu povo tem quanto tempo quanto tempo irmãos quase dez anos deixa eu te dizer uma coisa Deus não esqueceu de você não às vezes a gente tem essa sensação Deus esqueceu de mim faz tanto tempo tanto tempo que eu oro por essa causa e parece que Deus esqueceu Deus não se esqueceu o tempo de Deus não é o nosso tempo o Senhor lembrou-se do seu povo dando o que? bom você pode dizer para a pessoa do seu lado dizer assim Deus não esqueceu Deus não esqueceu talvez as suas escolhas tem feito amargar sua alma sua vida falta doçura as consequências das escolhas perduram irmãos às vezes por muito tempo há um casamento que foi feito sem buscar o conselho de Deus às vezes a coisa se arrasta por anos é às vezes a gente tem que conviver com as cicatrizes daquilo que aconteceu que nós fizemos como fruto das nossas escolhas às vezes o resto da vida Adão fez escolha com Eva e nós experimentamos a cicatriz do pecado da escolha da transferência do pecado da culpa até hoje o que nós fazemos como herdeiros dessa natureza caída caída de Adão deixa cicatrizes em nós nos outros e a gente vai ficando um povo marcado o pecado vai fazendo escultura esculpindo coisas na nossa face no nosso coração e a gente vai vivendo isso entretanto o último Adão Jesus Cristo ele também fez uma escolha ele também acatou o conselho do pai ele também veio para tirar pessoas da tragédia do caos para curar as pessoas das suas feridas feridas da alma feridas da mente feridas daquilo que o pecado fez que as escolhas fizeram que as decisões fizeram com que ficássemos doentes e enfermos Jesus veio para reverter isso eu cito aqui o querido irmão Emílio Garofalo que diz assim nunca devemos esquecer que em Belém a casa de pão onde não havia pão ali mesmo um dia nasceria aquele que é o pão da vida e eu cito a palavra do Senhor Jesus que declarou aos discípulos eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede se a sua alma tem buscado ser saciada em outras fontes em outros lugares o conselho para você Jesus é o pão Jesus é quem alimenta a sua fome Jesus é quem sacia a sua sede Jesus o que o povo precisava e o que o povo precisa hoje eu e você é de Jesus ele é o verdadeiro pão que desceu do céu vamos ficar em pé ah o Senhor Jesus esse livro não é sobre Ruth esse livro é sobre Jesus é sobre Jesus é por isso que o meu propósito é alertar trazer esperança fortalecer a fé trazer renovo porque é Jesus que faz isso o Senhor Jesus razão da nossa existência do nosso viver entregue a sua vida a ele fale pra Deus nessa noite Senhor eu estou precisando desse pão tem uma fome aqui dentro e eu já busquei saciar em muitas coisas ele pode matar a sua fome e trazer alívio pro seu coração definitivamente de uma vez por todas Senhor Deus aqui está a tua noiva a noiva do Senhor Jesus tem gente que entrou aqui nessa noite pai que carrega na alma as cicatrizes das decisões das escolhas tem gente que entrou aqui nessa noite que vivencia um tempo de perdas tem gente que entrou aqui nessa noite que está abatida mas a boa notícia chega pro nosso coração nessa noite que o Senhor se lembra que o Senhor não se esqueceu que o Senhor na história enviou eterna redenção enviou Jesus o pão da vida o verdadeiro pão que pode saciar nossa alma abençoe-nos nessa noite e acuda aqueles que estão enfrentando situações difíceis que aqueles que estão indecisos sobre o que fazer e como fazer dê clareza dê sabedoria dê conselho Senhor pra gente não enveredar por caminhos que não agradam ao Senhor nosso Deus e Pai oramos pra que nos concedas ó Deus uma semana abençoada oramos pela Dona Maria que está aqui com a gente que já visita essa igreja por algum tempo Dona Maria do Carmo que vai viajar essa semana que o Senhor Deus a leve em paz que o Senhor Deus lhe proteja oramos pra que o Senhor Deus guarde os nossos filhos guarde o nosso conjo guarde a nossa casa guarde a nossa família livra-nos do homem mal do homem sanguinário livra-nos de nós mesmo Senhor livra-nos do mundo do diabo e nos dê uma semana na tua presença em o nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo Senhor no nome de quem nós oramos e que a graça do nosso grande Deus o Deus que se lembra do seu povo quando o seu povo se encontra em Aperreios Jesus Cristo e que o amor de Deus o nosso Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e sempre amado Amém.